Em pleno deserto Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz Assombrar desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim O que jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz Assombrar desse amor Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhada em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Vivo mergulhada em você Tchau Tchau E aí